Olá pessoal, eu estou aqui para apresentar para você uma cobertura excelente, próximo a supermercado, farmácia, hospitais, colégios. Vem comigo, vamos conhecer? Então, aqui nós estamos nessa suíte master aqui do casal, com esta vista aqui para a banheira de hidromassagem. Nada melhor do que ter lazer e descanso depois de um dia de trabalho. Escolha o melhor para a sua família, com muito conforto e sofisticação. Música 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 Música